Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço para você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro. Objetivo conquistado, o principal objetivo da temporada, que era a permanência na elite do futebol brasileiro após cinco anos longe da Série A. Vitória teve o início de competição muito ruim, chegou a configurar na zona de rebaixamento, inclusive na lanterna da Série A, mas após a chegada do Thiago Carpini, o Vitória deu uma guinada diante de muitas dificuldades, mesmo assim conseguiu alcançar êxito, chegou aos 45 pontos, que é a média de corte dos últimos anos para se livrar do rebaixamento. Vitória confirmou hoje com essa vitória maiúscula diante do Fortaleza, que é uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Fortaleza, que até pouco tempo estava disputando sim o título do Campeonato Brasileiro da Série A, e o Vitória conseguiu fazer um jogo consistente, vencer a equipe do Fortaleza. O Carpini falou sobre a estratégia de jogo, de entregar a bola para o Fortaleza, para o Fortaleza fornecer os lances de contra-ataque. Foi assim que o Vitória conseguiu fazer os dois gols e conquistar os três pontos nesta noite de domingo aqui no Barradão. 45 pontos, permanência confirmada e agora o próximo objetivo é a conquista de uma vaga na Copa Sul-Americana, calendário internacional para o Vitória no ano de 2025. A delegação rubro-negra, os jogadores, comissão técnica, todo o staff agora vai se reapresentar já nesta segunda-feira à tarde, porque o Vitória na quarta-feira à noite, aqui mesmo no Barradão, já tem um novo compromisso diante da equipe do Grêmio de Futebol Porto Alegre. Se o Vitória vencer no Grêmio aqui no Barradão, vai ter uma última partida diante do Flamengo lá no Rio de Janeiro, no próximo domingo às 16 horas, o Vitória vai fechar a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série A. Olha o detalhe, viu? O Vitória, para quem acredita, o Vitória está com 45 pontos, tem mais seis pontos a serem disputados, o mais óbvio aí é conquistar uma vaga na Sul-Americana, mas a pré-libertadores não é impossível não, se chegar a 51 pontos e o Bahia ou o Corinthians tropeçarem aí em alguns desses jogos, o Vitória vencer as duas partidas, há sim possibilidades matemáticas de uma vaga na pré-libertadores. Agora são chances remotíssimas, mas para quem é torcedor do Vitória, não desacredita nunca, o Vitória é para quem acredita, vamos buscar a vaga na Sul-Americana e quem sabe, né? Não vamos duvidar, né? Tudo pode acontecer nesse esporte chamado futebol. Então, agradecer aí ao torcedor rubro-neiro que nunca deixou de apoiar, mesmo nos momentos ruins, o torcedor veio para o Barradão, lotou o estádio, hoje o Barradão não estava completamente lotado porque tinha o espaço da torcida visitante que não estava completamente cheio e mesmo assim o Vitória conseguiu esse resultado muito importante para as pretensões do rubro-neiro nessa temporada. Então, 2025, Vitória Série A, calendário internacional com Sul-Americana, está bem próximo e olha lá, pode acontecer alguma coisinha a mais ainda no final desta temporada. Valeu, grande abraço a todos, beijo no coração de cada um de vocês, Deus me livre não ser Vitória. Lembrando que o panorama rubro-neiro tem oferecimento da Natural Gold Brasil, suplementos naturais, saúde natural não tem igual, sua saúde é o nosso maior objetivo. Acesse o site ngcaps.com.br e conheça todos os produtos da Natural Gold Brasil. ngcaps.com.br. O panorama rubro-neiro também tem oferecimento do Núcleo de Glaucoma da Bahia, de doutor Adriano Sacramento, cirurgião dentista especialista em prótese e do Ludovica Centro de Educação Profissional. Valeu, grande abraço a todos. Fui! Salve, nação rubro-negra! Você sempre acessa esse perfil para se atualizar sobre as novidades do Vitória, mas hoje viemos te ajudar a acompanhar o Colossal com saúde e qualidade de vida. Somos do Núcleo de Glaucoma da Bahia, o NGB, e estamos no panorama rubro-negro para te conscientizar sobre o glaucoma, principal causa de cegueira irreversível no mundo. Contamos com um time de especialistas, os doutores Cristine Sampaio, Danilo Teodoro, Marcelo Nascimento e Mônica Maioral, que oferecem cuidado médico personalizado aos pacientes com glaucoma, e vamos além da prevenção e tratamentos clínicos e cirúrgico. A população negra acima de 40 anos é a mais afetada e tem que ter um cuidado redobrado com os olhos. Cuide da sua saúde ocular para acompanhar a emoção rubro-negra da melhor forma possível.